Cê tem os mano que fala na net e eu tenho os mano que fazem na rua e se meus mano encontrarem os seus mano cês tão fudidos Eu das batalhas de rima sempre muda o clima, me chamem de gloca no travo Quando os cria me vê passando parece NPC Jônio brabo, Jônio brabo Salve salve rapaziada, Johnny MC pega o todo bagulho, manda ele aqui pra tropa Oxe, esse som não tinha saído não? Mano, tô escutando esse som o Réveillon inteiro, achei que ele já tinha saído Que porra é essa? Só o clipe agora é isso? Se parram B Oroa Fit Didi, rolê na Favela de Nave, produção LC da Rosa Achei que o som não tinha saído, tô escutando ele o Réveillon inteiro Rolê na Favela de Nave, só no último volume, vou plantar no baile mais tarde Velho, eu tô aqui pra dar uma olhada Caralho, esse é maneiro, mano Caralho, eu não sabia que não tinha saído o clipe dela ainda não Isso daí que eu nunca tinha visto o clipe dela, então faz sentido Nem sei como é que eu achei esse som, acho que alguém jogando no Stories Eu escutei, fui procurar, joguei na playlist e tô escutando sempre Esse som é muito maneirinho Porra, tropa, maneirinho, hein? Bebelinho então, Deus me livre No Complex Olha na Favela de Nave, o som no último volume, vou plantar no baile mais tarde Vou usar a rolança perfume É que na Salvador, sabe que nois é o assunto É putaria no Complex Olha na Favela de Nave, o som no último volume Vou usar a rolança perfume Gostar agora que bota um rolé Mas filha é seu valor É que nois é um bagulho Sabe que nois é o assunto Os amigo aqui da Penha É o PH, é o PH Os amigo aqui da Penha É a família PH Os amigo aqui da Penha Já vão entrar, vão tá fora ela Já vão entrar, vão tá fora ela Até o ISP brotou de rolê Eu que esse corte É o Gamba Gamba é a relíquia do facinho Relíquia do facinho, né, mano? Antes de tiktok O facinho é de freestyle, não decorado É, tu fala Que tu é minha fã, que tu é minha fã Direita calcinha Direita o sultinho Explanando o Instagram Que tu é minha fã, que tu é minha fã Cê pode ficar tranquilo, que eu vou deixar no sigilo Finge que nois é amigo Vai ter saudade vendo, vim comigo Hoje eu vou ser seu duplo de marido Te precisar tirando o arco Menor, menor chorão Esse menor é engraçadinho Boa de chorão Eu sou no ultimo voo Vão brotar num baile mais tarde Vão usar o lança perfume Coz água aqui pra dar uma lé As pirena frio, vão É que nascer um bagulho É putaria no complexo Olha na favela de nada O som no ultimo voou Vão brotar num baile mais tarde É, sem bolada Coz água aqui pra dar um rolé Faz pirena meu vão Viva água aqui pra dar um rolé Sabe que nois é o asforço Os amigas aqui da vaga É o PH, é o PH Os amigas aqui da penha É a família PH Os amigas aqui da penha Já vão, travando a farra Já vão, travando a farra Já vão, travando a farra No cop, no cop, no complexo É, ela vai bela demais Descadelse É, ela trava Tirei teu sutiã, explana no Instagram, que tu é minha fã, que tu é minha fã Tirei tua calcinha, tirei teu sutiã, explana no Instagram, que tu é minha fã, que tu é minha fã Pode ficar tranquila que eu vou deixar no sigilo, finge que nós é amigo Vai ter saudade, vem dormir comigo, hoje eu vou ser seu dúvida de marido Se precisar te levo até mim, e essa noite tu nunca vai esquecer E essa noite tu nunca vai esquecer, olha na favela de casa, o som no último voo Vou botar no baile mais rápido, vou dar uma lança perfum É que nasce o Bado, é que nós é esse Botaria no complexo, caralho Então troca, pega a visão que eu tô escutando desde o ano passado, que eu virei o Reveillon escutando É tipo remix, porque não tinha essa parte inteira aí do outro mano, tá ligado? Tinha só essa parte do Oruan e muita batida Foi na favela de Inave, tinha parte do Oruan inteira praticamente Mas o resto era só batida Ah não, tinha uma, é o PH, é o PH, mas não tinha parte inteira do mano não, tá ligado? Caralho, maneirinha, velho Tá bom, esse sonho é muito bom Agora eu vou poder jogar o som oficial na playlist Tropa, pode jogar que essa é hit Pau, poeta, essa é muito boa, meu Deus, caralho Finalzinho de semana, essa aí Pau, copinho de whisky, cervejinha Pode ser uma gelada alcoólica Tem que ser a gelada e tem que ser alcoólica Porra, baseadinho Só por de maior Porra, tranquilidade Tá maluco, parceiro? Essa aí é a bolada Essa é a bolada Esse é som de baile funk, mas também é som de boate E também pode ser som de rave Errou nenhum Na onda Cara, ele é braba Instrumental pesado Eu tinha visto já uns cortes Do Rio O SP passando assim E o Oro andando um tapa nele Só Esse corte Apareceu logo no clipe Olha lá Revoada? Ele logo? Ah, e aí esse P gosta muito da revoada Diz a lenda que Ele é o rei da revoada ultimamente Esse gordão é do Bololô Muito bolado Instrumental é muito bom O sonho é da hora A vibe do sonho é bolado O clipe ficou foda Caralho, o gordinho chorão Esse gordinho ele é engraçado também Tudo ele chora Ah, sabe as crianças chorando? É, o gordinho foi Ele já Tudo ele Tá feliz, ele chora Ele tá triste, ele chora Não aconteceu nada Ele tá neutro, ele chora também Esse gordinho é engraçado Da hora o clipe Aulas Papo reto E o Oro andando alemou o gambá ainda Pô, que ele mete um passinho do gambá Tá ligado? Ah, te falo Gambá quem tá ligado É um dançaria no relíquia Tá porreto Descanso em paz Esse mano era bom Te falo Esse mano era diferente Pô, amassa o sábado no passinho Ah, te falo Mano era pra frente Tropa Vejam o som mesmo Que vocês acharam O pique é esse Tá ligado? Que é nó mesmo Joga na playlist Para de cuchara Que esse sonho é muito bolado Hit que fala Pelo menos aqui no Brasil Não sei como é que fala lá fora Se bem que Hit é a palavra que nós roubamos de fora Roubamos não Pegamos emprestado Ah, tomamos de assalto mesmo Foda-se Entendeu, minha tropa? Fé em Deus nas crianças Entendeu?